Reunião Conselho Interministerial Nebe Lidera-Russi Primeiro-Ministro Taur Matandroak, Simo Relatório Serviço Nebe Centro Integrado Gestão Crise HALO durante Estado Emergência. Comandante Operação Centro Integrado Gestão Crise, Brigadeiro-General João Miranda Alucateten, medidas nebe-maca antes nefossai onaba público sem continuar implementa. Também o cidadão Nebe Macacatli, fronteira Tamamai Timor-Leste, tem que barrar a quarentena. A extensão da situação de emergência, IRE Primeira e Segunda Fase. E nebe-maca pormenores para o relatório Idané, IMEI, que até o governo se enfossai. Encontro da mesma com o enralo e a Comissão Interministerial, ele ia tanto a possibilidade que ele ia necessidade a atual extensão da situação de emergência Idané. Mas, Idané, ele significa que ele ia colocar medidas, o ensino que ele prevê na situação de covid-19 Idané. Responsabilidade Idané, ele passa para o Ministério da Saúde, mas ele ia colocar pormenores, né, o governo que se enfossai. Entretanto, o mandato Centro Integrado de Gestão Crise remata ona tamba a prolongação do estado de emergência, não com a medida preventiva será se for competência do Ministério da Saúde. Jacinta Gonçalves, Juanico Pinto, IMEI.